Olá amigo cliente, estamos aqui no Compare Supermercado, hoje o Compare Supermercado disponibiliza de vários produtos na promoção preço de custo para você, então não perca tempo por aí, venha para cá que aqui é o lugar certo de você fazer economia, Compare Supermercado é promoção todo dia, aqui no Compare Supermercado na nossa sessão de limpeza, você vai encontrar os melhores produtos com os menores preços da praça, então venha para cá para o Compare Supermercado que aqui você com certeza vai economizar, Compare Supermercado é um supermercado que está preparado, um supermercado que está aqui à sua disposição clientes amigos, porque aqui nós temos uma equipe de funcionários preparados para melhor te atender, aqui na nossa sessão de cereais você vai encontrar o arroz, o feijão, o açúcar, a massa de milho, o flocão e o óleo mais barato da cidade, então chegue para cá que aqui é o lugar certo de você fazer economia, Compare Supermercado é promoção todo dia em, aqui na nossa sessão pet você vai encontrar as melhores ração do mercado aqui, as melhores ração hoje bem conceituada no nosso mercado nacional para o seu pet, vai trazer para o seu cão, para o seu gato, para o seu passarinho, aquele produto de qualidade que vai fazer o seu bichinho ficar, ó, bem nutrido com muito vigor, Compare Supermercado disponibiliza de várias rações aqui na nossa sessão.